E te perdoar, lá naquela cruz, morri em seu lugar Filho, nada irá me impedir de te amar Já não ouço mais a sua voz Você não tem mais tempo para vir aqui Tá tão ocupado com as suas coisas Porque você esqueceu de mim Vai desprezar, tem ombro pra chorar Ainda vou estar naquele lugar Onde você buscava, eu ia te encontrar Meu filho, no santo lugar Eu quero te encontrar Será?